Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Você sabe utilizar a função escolher calls? Você nunca ouviu falar dela? Bom, é uma função nova que a gente tem no Excel. Vou mostrar para você dois exemplos práticos que podem dar ideias de como resolver diversas situações que você tem aí no Excel. Vamos lá? Planilha na tela! Bom pessoal, olha a nossa planilha aqui. Nós temos dois exemplos que a gente vai fazer a usabilidade prática do escolher calls. Nesse primeiro exemplo, pessoal, a gente vai vir aqui e escolher o trimestre e automaticamente ele vai gerar um gráfico dinâmico. Você vai falar, mas professor, já vim fazer isso com corresp, desloc, com índice? Sim, você já viu isso sim, só que aqui você tem uma única função que se chama escolher calls, que você vai ver que fica muito mais fácil. Depois nós vamos fazer um outro exemplo, que é um exemplo interativo, para resolver a seguinte situação. Você precisa escolher o período e saber quais valores são acima da média e fazer a correspondência deles aqui. Então, conforme você clica, automaticamente ele vai para a coluna, verifica quais os valores são acima da média e vai colocar aqui para você. Como que a gente faz isso? Com escolher calls e a função filtro, você vai aprender já já. Então, vamos lá para a planilha 1? Olha só, estou aqui na planilha 1, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa tabela e vou lançar uma planilha nova para a gente começar. Vou colar ela aqui. Vamos ajustar aqui a largura das colunas, lindas e maravilhosas. E aí a gente vai começar agora o trabalho em cima dela. Então, primeiramente, vou colocar aqui embaixo, escolha o período. Ok? Aí a pessoa precisa escolher o período. Então, ela vai vir aqui, dados, e vai fazer uma validação de dados. Ok? Lista. E vai pegar a fonte. Pode pegar aqui do primeiro até o quarto. As informações que a gente precisa. Então, o pessoal vai escolher aqui. Tudo bem? Com base nisso, pessoal, ela pode fazer o seguinte. Ela poderia utilizar a função corresp. Eu vou utilizar o corresp só para explicar para você. Tá? Eu vou fazer a correspondência desse valor, nesse intervalo aqui, para saber qual a coluna que a gente vai trabalhar. Vou pegar até do período, vai? Que eu acho que fica melhor. Ponto e vírgula zero. Então, ele vai saber. O terceiro trimestre está na coluna 4. Aqui embaixo, eu vou fazer o despejo dos dados. Então, eu vou colocar igual escolher calls. Escolher calls é uma função que vai escolher as colunas que a gente deseja para exibir aqui nessa nova tabela. Então, eu vou pegar aqui a nossa matriz. Ok? Ponto e vírgula. Eu quero que ele exiba a coluna 1, que é a coluna de período. E quero que exiba aquela coluna que for correspondente ao trimestre, que seria essa daqui. Vou fechar, vou dar um enter. Lançou aqui, período, terceiro trimestre e os valores. Então, se eu escolher aqui, primeiro, trouxe a informação do primeiro e trouxe a informação do quarto. Qual que é a vantagem disso? Eu posso colocar tudo isso numa única forma, fazendo isso daqui. Olha só. Então, esse 5 que você está vendo, esse correspio, eu vou copiar ela aqui, a fórmula, Ctrl-C. Vou vir aqui na nossa função do escolher calls e vou colocar aqui, Ctrl-V. Vou dar um enter, prontinho. Aí, eu não preciso mais dessa célula aqui. A nossa fórmula ficando deste modo que você está visualizando aqui comigo. Aí, o que eu faço depois? Eu vou selecionar os valores. Vamos passar para o formato de moeda. ou contábil. Você pega aqui a informação e faz o gráfico. Olha só. Olha o gráfico aí. Eu vou colocar sobreposto só para mostrar essa brincadeira para você. Conforme você escolhe, ele automaticamente vai para a coluna que você deseja fazer a análise. Ou a visualização dos dados ali. Olha que bacana. E isso, você poderia fazer mais outra coisa. Olha que bacana aqui, gente. Aqui, eu poderia colocar indicador. E colocar aqui a média desse intervalo que a gente tem. Tudo bem? Aqui, vou colocar igual a esse valor aqui. Vou copiar esses valores. Ctrl C, vou vir aqui no gráfico e dar um Ctrl V. Agora, eu venho aqui no design do gráfico, alterar tipo de gráfico, faço um gráfico de combinação e coloco essa linha como um eixo secundário. Eu acho que não precisa colocar um eixo secundário. Deixo só um como um gráfico de linha. Prontinho. Agora, com o C, eu tenho um gráfico dinâmico, que vai agora avaliar. Olha que bacana. Quais os valores que ficaram acima. Olha lá. No primeiro, a gente só tem uma informação. O segundo, três informações estão acima. Olha lá. Aí, você consegue verificar. Olha que bacana. E aquilo, né, pessoal? Eu não vou focar tanto hoje aqui em configuração visual de gráfico, tá? Mas, é interessante que você aprimore a exibição desses dados, né? Que fique de um modo mais profissional, mais bonito, né? Afinal, o gráfico em si, ele é extremamente importante para a composição visual da ilustração que você está ali. Desejando. Tá, ó. Deixa eu pegar agora aqui também, ó. Mudar. Aqui a linha. Prontinho, ó. Aí, aqui também, ó. Vou selecionar. Vamos colocar numa outra cor, ó. Só para fazer uma correspondência, uma brincadeirinha. Aí, você tem agora teu gráfico interativo, ó. Utilizando a função escolher calls. Então, escolher calls, você escolhe quais colunas você quer exibir de uma matriz de dados. Então, se eu colocasse aqui igual, escolher calls. Olha só. Vou pegar a matriz inteira. Quero exibir a coluna 1 e a coluna 4. Ele vai fazer isso. Ah, eu quero a coluna 1, a coluna 3 e a coluna 4. Então, o que você determinar de posição de colunas que vai ser exibida, ele vai exibir para você. Tudo bem? Bom, antes de ir para o próximo exemplo, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Isso que você está vendo comigo é apenas uma dica sobre o uso da função escolher calls. Ah, professor, no meu Excel não tem. Não tem? Calma que já já a gente conversa sobre isso. Mas olha só. Se você quer aprender Excel com a gente, aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado, nós temos o link do curso www.cursodeexcelline.com. Nosso curso aprende isso e muito mais, além de contar com o meu apoio, para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que você vai no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clica no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Vamos lá. Essa função escolher calls, pessoal, trazendo outros detalhes para vocês, é o seguinte. Você tem que ver qual é a tua versão de Excel. Você vai lá em arquivo, conta. Ela funciona no 365. Você tem que estar habilitado no programa Insiders. Utilize o canal Beta. Ok? E aí depois faça a atualização do teu Office. Aqui eu já estou na versão 2211, mas se não me engano, desde a 2207 tem já essa função disponível. Tá bom? Vamos agora ver o outro exemplo. Neste exemplo, você vai ficar louco com o professor. Ou louca, né? Por quê? Por causa que a gente quer resolver uma situação. Quais são os valores acima da média, de modo dinâmico? Eu tenho que escolher a coluna e ele tem que fazer isso. Só que para fazer isso, pessoal, você vai usar a função filtro. Deixa eu pegar aqui, ó. A função filtro, escolher calls, corresp. Olha quanta coisa. Você vai falar, meu Deus, professor, para que isso? Para resolver o problema. Imagine que, por exemplo, teu chefe pediu para você exibir lá os maiores valores, né? Acima da média do trimestre que você escolheu. Como que você resolveria esse tipo de situação com isso que eu estou trazendo na mão para você? Vamos lá, ó. Eu vou duplicar a planilha. E vou apagar aqui, ó, a informação que a gente tem aqui da fórmula, tá? Aqui tem uma validação de dados que você vai escolher, ó, o trimestre. Tudo bem? Aí você já sabe que você deveria fazer o quê? Um corresp, né, ó. Dessa informação aqui na tua matriz, ó, do período até o quarto, ponto e vírgula zero. Então aqui você saberia qual o trimestre que você quer, tá? Aí o que acontece? Você sabe que se você usar a função escolher calls, você vai pegar a matriz, ok? E falar que tem que exibir a coluna 1 e essa coluna em específico. Tudo bem? Ó lá. Vai exibir. Só que qual que é a situação que você precisa? Ou só um detalhe aqui, deixa eu pegar aqui, ó. O professor sem querer pegou do intervalo errado. Tem que vir aqui do intervalo aqui de baixo. Pronto. Agora sim. Então conforme você escolhe, automaticamente ele vai trazer aquela informação. Só que você quer aqui, pessoal, exibir somente os valores acima da média. E aí, você vai ter que fazer o uso da função filtro. Aí você vai pensar, vou colocar o filtro, tá aqui minha matriz, ponto e vírgula. E depois, como que eu vou incluir isso, professor? Aí que começa, tá, pessoal, a situação que eu acho mais interessante. A situação que você tem que desenvolver a forma com o nível de conhecimento que você tem. Você tem que pensar no seguinte, o incluir aqui, ele precisa saber qual que é a matriz que você vai fazer. Então quer dizer, eu tenho que ter de novo escolher cores aqui. Aí você vai passar a matriz, né, ó. Bonitinha. E falar pra ele, ó. É essa coluna aqui. Esses valores precisam ser o quê? Maiores do que a média. E a média de quem? Dessa coluna aqui. Então desse escolher cores. Olha só. Deixa eu apagar aqui, ó. Então quando você fizer isso, será que vai resolver? Olha lá, ó. Opa, voltou um detalhe aqui que o professor colocou errado aqui, ó. Média do escolher cores. Deixa eu fechar agora lá no final, ó. Olha lá, ó. O centro. Se eu vir agora aqui e colocar, ó, segundo. Olha lá, ó. Terceiro. E o quarto. Professor, a forma tá menor. Por que que ela tá menor, gente? Por causa que o K5 é essa célula aqui de referência, tá, ó. É uma forma. Então se eu copiar ela aqui, ó, CTRL C. E vir aqui na nossa caixinha da forma, aqui onde tá o K5, ó. Eu teria que substituir, ó. Aí a fórmula vai ficando maior. Olha lá, ó. Mas eu precisaria dela? Não precisaria mais dela. Aí eu resolveria essa situação que saberia quais os valores que ficaram acima da média em uma nova tabela de dados. Então escolher calls é uma função muito interessante pra você utilizar e até pra você fazer esses cálculos pra resolver esse tipo de situação. Por exemplo, exibir quais os valores daquela coluna estão acima da média. Aqui eu deixei aqui embaixo a média só pra você verificar quais os valores realmente estão acima da média. Ó, a média aqui é 155. Quais foram os 178. E os 199 mil. Os demais ficaram todos abaixo. Bacana, né? Bom, hoje eu mostrei a você essa função nova, que é a função escolher calls, que é uma função muito bacana que você pode utilizar aí no Excel. Seja pra fazer um gráfico dinâmico, seja pra resolver outras situações que você deseja aí nas suas análises de dados. Agora, um recado muito importante. Você acompanhou o vídeo e falou, Puxa, gostei, bacana, quero aprender mais. Dentro do curso de Excel Online, a gente tem um modo exclusivo do Excel 365. E hoje a gente tá ofertando um cupom com 35% de desconto na formação. Vai lá pro nosso primeiro comentário fixado, clica lá, você vai resgatar 35% de desconto na formação. E vai começar a aprender Excel para ontem com a gente. Se tiver dúvidas, converse com a equipe no atendimento. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, professor Michel, pela sua didática e passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigada por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando, ao senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram.